Mais de 100 mil mulheres foram vítimas de violência em 2021 no Rio de Janeiro. Especialista sugere implementação de um protocolo do CNJ em delegacias para evitar erros em procedimentos de reconhecimento fotográfico. E reestruturação do Fundo Estadual de Combate à Pobreza é aprovada pelo plenário. O Jornal da Lerge está começando agora. Boa noite. Em 2021, mais de 100 mil mulheres foram vítimas de violência no estado do Rio. Uma vítima a cada cinco minutos. E a maior parte dos crimes foi cometida por alguém próximo a essa mulher. Especialmente nos casos de violência psicológica. O dado consta no dossiê Mulher 2022 e foi divulgado pelo Instituto de Segurança Pública, o ISP, durante reunião da CPI da violência cibernética contra mulheres da Lerge nesta quinta-feira. De acordo com a coordenadora do ISP Mulher, Elisângela Oliveira, os números foram levantados a partir de denúncias registradas pela Polícia Civil. No entanto, esse quantitativo de mulheres vítimas de violência no estado pode ser muito maior devido aos casos de subnotificação, já que muitas mulheres não fazem um registro de ocorrência. Ela destacou a importância da denúncia e informou que pela primeira vez os casos de violência psicológica superaram as físicas e que o Instituto vem buscando outras fontes, além da Polícia Civil, para melhorar a cada dossiê o recorte desses dados. É importante que as mulheres façam registro, procurem uma delegacia, façam registro online, para que a gente tenha um retrato maior, um retrato de melhor qualidade dos crimes nesse ambiente. A gente tem tentado se unir a outras esferas do governo federal para buscar dados e aumentar, ampliar a nossa base de dados. Então, a gente tem trabalhado com os dados do serviço 190, do atendimento de emergência da Polícia Militar. No ano passado, nós também fizemos uma análise utilizando os dados dos próprios centros de atendimento, dos centros de referência de atendimento à violência contra a mulher. Então, a gente tem buscado agregar cada vez mais dados. Um dos desafios apresentados durante a reunião é a dificuldade de fazer a denúncia sem que a mulher precise se expor. A presidente da comissão, deputada Marta Rocha, destacou que apesar do avanço do registro online, ainda é preciso criar mecanismos que facilitem a denúncia sem que a vítima precise ir até uma delegacia, com melhor utilização dos recursos tecnológicos e garantindo mais segurança para essas mulheres denunciarem. Os dados do feminicídio do último dossiê mulher, que é 22, comparando os dados de 21, que das 85 mortes de mulher, 50 não tinham registro de ocorrência. Então, ainda que a gente precise da viracidade, da autenticidade e cumprir as formalidades da lei, da representação, a gente tem que olhar para o futuro e ver uma nova realidade em que a gente possa usar a tecnologia a favor da mulher. Claro que foi muito bom você ter um registro online, mas de toda forma, você é convidado a comparecer a uma delegacia para fazer o seu depoimento. Claro que a gente não pode deixar de dar o depoimento, mas eu acho que a gente tem que começar a pensar nesse mundo virtual e usar as ferramentas da tecnologia para combater exatamente a violência contra a mulher. Durante o encontro, a delegada especialista em direito penal e crimes de informática apresentou um detalhamento dos tipos de crimes cibernéticos com as legislações em vigor e os desafios enfrentados. Segundo ela, entre os crimes mais comuns no ambiente virtual estão os delitos patrimoniais, a violência psicológica e os casos de perseguição tipificados recentemente. A delegada também explicou que o agressor pode responder por mais de um crime com agrupamento das penas e destacou a importância do investimento em estrutura e efetivo policial, além da qualificação desses agentes. Viu sim que eventualmente o autor venha responder por mais de um delito, como por exemplo na hipótese em que ele registra uma cena de nudez e posteriormente venha divulgar ou vem exigir que a vítima pague um valor para que essas imagens não sejam divulgadas. Hipótese em que ele pode responder tanto pelo registro não autorizado dessas imagens, como também eventualmente por um crime de extorsão. É importante que haja uma renovação periódica dos quadros, das instituições públicas, como também da própria Polícia Civil, bem como a permanente capacitação tecnológica desses servidores para que possam incrementar as investigações, também aquelas práticas investigativas associadas ao uso da tecnologia. A comissão aprovou a convocação dos representantes das Secretarias Estadual de Saúde e de Educação e também solicitou ao ISP indicações de municípios que também possam integrar o plano de trabalho. A saúde acaba recebendo uma notícia de uma violência física, por exemplo, ou de uma violência moral ou psicológica que afeta a sua saúde. E a Secretaria de Educação, porque a gente vai formatar com a Secretaria de Educação a possibilidade de um entendimento que, às vezes, por trás de uma criança com baixo rendimento escolar, tem um caso de violência intrafamiliar que precisa ser tratado. Então, o que eu pedi ao ISP é que a gente pudesse chamar os municípios que eles entendem necessários. Então, o município da capital, a gente já sabe que é o de maior indicativo de registro de ocorrência. Mais lugar, um município da Baixada e um município do interior, para que a gente possa dar esse olhar regionalizado para esse diagnóstico que nós estamos fazendo aqui da violência contra a mulher na prática dos crimes cibernéticos. Dados apresentados durante a comissão de habitação mostram que o território fluminense carece de 500 mil moradias e a previsão para esse ano é de que sejam entregues cerca de 8 mil. Parlamentares pretendem dialogar com o governo federal para solucionar o problema do déficit habitacional nos 92 municípios. A audiência, que foi realizada com auditório lotado, contou com representantes de diversos municípios e que ainda buscam respostas diante da situação de vulnerabilidade social que vivem atualmente. O Senado Federal aprovou recentemente a medida provisória que recria o programa habitacional Minha Casa Minha Vida. Segundo o deputado Yuri, é preciso organizar o funcionamento do programa para que os erros cometidos no passado não voltem a acontecer. O novo Minha Casa Minha Vida permite que os estados e os municípios possam legislar para criar critérios melhores. E eu vejo essa como uma possibilidade para a gente superar o que deu de errado na primeira edição do Minha Casa Minha Vida. Então, eu conversei com o presidente Carlo Caiado, Cláudio Caiado. A gente vai conversar com os outros parlamentares que são da base da moradia popular, que são da luta da habitação, para que a gente possa discutir essas experiências e poder legislar em cima disso para garantir que quando chegarem essas 8 mil unidades já propostas para esse ano e para os próximos anos, a gente possa ter uma criterização correta. O que me surpreendeu muito nessa audiência pública é o quanto de tempo que essas pessoas estão sem ser escutadas. A gente viveu ali uma catarse coletiva porque, de fato, faltou aí um espaço de diálogo do Poder Executivo como um todo com essas famílias. Eu sei que existe o esforço das novas gestões que chegaram agora, mas a gente entende que as comunidades precisam ser mais ouvidas. Em 2018, a Prefeitura do Rio implodiu o conjunto de cinco prédios do Complexo do Jambalaia, em Campo Grande, onde moravam 280 famílias. A finalidade era dar lugar a um condomínio do Minha Casa Minha Vida, com o apoio do governo federal. Cinco anos depois, os antigos moradores do local seguem sem respostas. Infelizmente, o valor atual é difícil. Você arrumar um local que você tem que entrar no perfil da Prefeitura, não pode estar em comunidade, não pode estar em área de risco e com R$ 400,00 a gente está me sobrevivendo. Aí ele fala que é um auxílio. Geralmente, o aluguel é de R$ 500,00 para R$ 500,00, R$ 600,00, R$ 700,00. E, infelizmente, muitas pessoas desempregadas, teve pandemia, agora o pessoal está se recuperando, está difícil. Então, a gente não quer mais esse pesadelo do aluguel social, porque era temporário, já virou eterno. E o pessoal não tem mais risco. Aí, o que acontece? A pessoa vai para a comunidade, às vezes a Prefeitura fala que não está no perfil, corre-se o risco até de perder o benefício. Mas não é porque a pessoa quer, é pelo valor, que há mais de 10 anos é uma vergonha a Câmara não se reunir para fazer uma votação para que aumente o aluguel social, entendeu? Está difícil sobreviver com R$ 400,00. Nós já brigamos, eles derrubaram isso, o prefeito não atendeu e até agora a gente não tem uma resposta concreta de obras. Quem vive situação semelhante são os antigos moradores da ocupação Unidos Venceremos, em Santa Cruz, que pegou fogo no início de 2021. Segundo André Beatriz, o aluguel social pago pela Prefeitura é insuficiente e é preciso completar o valor do próprio bolso, o que é difícil para algumas pessoas que não possuem um emprego. Bom, é bem complicado, o valor que a gente recebe é bem pouco, R$ 400,00. Mas é difícil até de conseguir achar a casa nesse valor. Quando acha, tem luz, água para pagar por fora. A maioria das vezes a gente tem que completar o valor. Muitas pessoas não trabalham, nós sobrevivem a maioria do Bolsa Família. Então faz bastante falta, sabe? Esse dinheiro que nós temos que tirar para poder repor no aluguel social. Nós já estamos há quatro anos esperando a construção dos apartamentos, que ainda não foi feita, não tem projeto, não foi concluído. Enquanto isso, nós moramos no aluguel social. De seis em seis meses a gente tem que ir na Prefeitura. Muitas pessoas moram longe, pegam metrô, pegam ônibus para vir fazer o recadrastamento. O secretário estadual de Habitação, Bruno Dauari, disse que é preciso realizar um estudo para verificar a real necessidade de cada município, para que o poder público possa atuar de forma eficaz. Nós estamos importando, trazendo para o estado do Rio de Janeiro, uma tecnologia do Paraná para que a gente possa formatar essa base de dados, trabalhar essa demanda de maneira mais consolidada e efetiva, para que a gente possa atuar de maneira correta nas demandas de habitação de interesse social. Importante dizer que as entidades federativas precisam estar integradas na produção de habitação de interesse social. É uma responsabilidade que vai da União, dos estados e dos municípios. E o município tem a sua parcela de participação, ordenação do solo, então normalmente precisamos de licenças dos municípios, terrenos. O estado também, através da Secretaria de Habitação, já está fazendo um inventário para que a gente possa ter ideia dos terrenos e imóveis que possam participar de produção de habitação de interesse social. Então a integração é muito importante para que a gente possa alavancar os lançamentos de habitação de interesse social no estado do Rio de Janeiro, que está muito aquém de muitos estados do Brasil. De acordo com o deputado Cláudio Caiado, presidente da comissão, o diálogo entre as secretarias, os poderes executivo e legislativo e a população é importante para identificar o problema e solucioná-lo. O parlamentar afirmou que a comissão vai se reunir novamente para tratar de assuntos específicos que surgiram a partir desse debate. O debate é sempre saudável. Hoje procuramos promover a primeira audiência pública, um debate extremamente fundamental com as pessoas que sentem na pele o problema da falta de moradia. Procuramos aqui tratar de temas diferentes, achamos até que devemos fazer novas audiências públicas mais específicas, porque esse tema é um tema muito grande e procuramos tratar das novas medidas da medida provisória 1162, o que elas trazem de benefício do novo programa Minha Casa Minha Vida. Acho que foi muito produtiva, mas que faltou tempo e faltou espaço. Nas próximas, a gente com certeza vai fazer um lugar maior, vai ouvir mais gente e vai poder dar respostas que essa comissão precisa dar à nossa população. A CPI da Alerj, que apura o sistema de reconhecimento fotográfico nas delegacias, recebeu como sugestão que policiais em formação realizem um curso elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça. Ele contém orientações para evitar erros em prisões decretadas após o reconhecimento de fotos. A proposta foi feita pela advogada criminalista Maíra Fernandes, que fez parte do grupo de trabalho do Conselho Nacional de Justiça, coordenado pelo ministro Rogério Schiet, que analisou erros no processo de reconhecimento facial nas delegacias e em decisões judiciais e teve como resultado uma resolução do CNJ, que reforça o cumprimento do artigo 226 do Código Penal. Ele define em quais condições podem e devem ser feitos os reconhecimentos fotográficos. De acordo com a advogada, o artigo não é seguido nas delegacias e por magistrados. A forma mais frequente em sede policial é apresentar à vítima fotografias que podem ter sido adquiridas até mesmo em redes sociais e não passam por nenhum padrão de isenção como previsto no Código de Processo Penal. O relatório do Conselho Nacional de Justiça aponta ainda uma pesquisa feita pela Defensoria Pública, que diz que 80% das pessoas que foram presas equivocadamente por reconhecimento facial ficam no mínimo um ano presas. O não cumprimento do 226 do nosso Código de Processo Penal gera um impacto gigantesco na quantidade de erros judiciais. Pessoas reconhecidas indevidamente, pessoas reconhecidas equivocadamente, porque o sistema não foi feito da forma como deveria ser feito. Então, a vítima, é natural que a vítima, sob pressão, nervosa, ansiosa com aquela situação, etc., e muitas vezes induzida a reconhecer, como se ela fosse obrigada a reconhecer o que ela não é, ela venha a reconhecer a pessoa que está lá colocada num processo de reconhecimento completamente falho, porque não tem pessoas com a mesma característica, com o mesmo tipo de vestimenta, com a mesma estatura física. Então, é natural que a vítima, sob pressão, acabe fazendo um reconhecimento equivocado. Para acabar com os erros nos reconhecimentos, Maíra Fernandes explicou à CPI a necessidade de treinamento dos policiais em formação. Esse curso traz informações sobre dados, sobre reconhecimento fotográfico, a forma como deve ser feita o reconhecimento fotográfico. Então, por exemplo, não pode ter nenhuma indução à vítima. A vítima tem que ser informada sobre como vai ser feito esse reconhecimento de pessoas, ela tem que ser informada que, por exemplo, a investigação vai continuar, independentemente daquele reconhecimento, aquele reconhecimento é só uma fase dessa investigação. Ela tem que ser informada sobre o fato de que a pessoa pode estar ali entre as pessoas a serem reconhecidas ou não. É um curso muito interessante e amplo, que ajuda na formação dos nossos policiais nesse momento tão importante, que é o momento de início de uma investigação criminal. A presidente da CPI, deputada Renata Souza, destacou os dados que mostram que a maioria dos presos de forma equivocada são homens negros. Para aprofundar ainda mais o tema, a CPI vai ouvir vítimas de falsos reconhecimentos e condenações injustas. Já aprovamos, por unanimidade dos representantes da CPI, a convocação, convite, nesse primeiro momento, dessas pessoas que foram diretamente impactadas sobre um processo de reconhecimento fotográfico equivocado. Inclusive, um PM, hoje, um policial militar, que quase não conseguiu ter a sua farda por conta de um reconhecimento fotográfico equivocado. Não à toa, esse PM também é negro. Então, a gente tem todo um processo de reconhecimento fotográfico naturalizado e esses erros vão acabar ocorrendo porque ninguém quer fazer um debate tão necessário e importante. É por isso que a Assembleia Legislativa é a primeira Assembleia do Brasil a fazer uma CPI desse porte e desse tema. O plenário aprovou, nesta quinta, o projeto do governo que faz uma reestruturação do Fundo Estadual de Combate à Pobreza. Veja todos os detalhes das votações na matéria de Fernanda Nogueira e Rafael Dias. Na sessão ordinária desta quinta-feira, os parlamentares analisaram a mensagem do governo que estabelece um regime tributário diferenciado de ICMS para as indústrias de farinha de trigo e suas misturas. Segundo o Poder Executivo, esse setor enfrenta uma grave crise e o projeto define uma tarifa opcional de 7% para as operações de saída de produtos, como massas, pão francês e biscoitos de consumo popular, como água e sal e maisena. O benefício não vale para os contribuintes do Simples Nacional. Os efeitos da medida ficam em vigor até 31 de dezembro de 2024. O projeto aprovado segue para análise do governador. É uma indústria importante para o nosso estado do Rio de Janeiro. A indústria que nós temos tradição, se você passear pela antiga Avenida Rodrigo Zalves, com contorno antigo e o novo, ainda você vê lá aquele arco do moinho inglês. Enfim, e a gente estava perdendo para outros estados essa possibilidade. E isso também está respaldado por convênio com o FAES, pelo regime de ICMS de outra unidade federativa, que está absolutamente dentro da lei. Então ele existia, mas não estava fazendo efeitos legais. Agora ele continua a existir e vai produzir os efeitos legais. E pode ser proibida a cobrança de ICMS nas contas de energia elétrica e gás de igrejas e templos de qualquer culto no estado do Rio. A mensagem do governo também concede isenção para as Santas Casas de Misericórdia, Associações Brasileiras Beneficentes de Reabilitação, as ABBRs, Associação Fluminense de Reabilitação, AFR, APAES e Pestalozes. Para terem direito ao benefício, as instituições devem fazer a solicitação à Secretaria Estadual de Fazenda e comprovar o uso do imóvel compatível com a finalidade essencial. A proposta também diz que o Estado não vai precisar reembolsar os valores já cobrados dos contribuintes anteriormente. O texto aprovado depende da sanção do governador para se tornar lei. O trabalho dos cristãos, assim eu posso dizer, tem um trabalho muito fundamental pelo trabalho social que é realizado. E é um trabalho voluntário, é um trabalho gratuito. Então é uma forma de reconhecer que a contribuição que essas instituições traz para o Estado é uma forma de mostrar que o Estado conta e reconhece o apoio que é prestado ao povo fluminense. O trabalho social na ponta, quando o Estado não consegue fazer, quem faz são essas igrejas. Então essa isenção se reverte em serviço socioassistencial para a população. Então as igrejas precisam realmente ser contempladas. Também fui coautora da lei antiga, que originou essa lei agora na mensagem do Executivo. E graças a Deus que essa covardia que foi posta sobre as igrejas e sobre os templos foi revista dessa forma e agora eles vão poder fazer e dar a sua contrapartida social a partir da isenção do imposto de CMS na energia. Na verdade o que aconteceu é que já tinha lei em vigor, só que as igrejas na prática não conseguiam a isenção porque haviam entraves que o CONFAS criava para que não concedesse a isenção. Através dessa mensagem esses entraves foram sanados e nós agora conseguiremos, enfim, trazer a isenção de CMS para todas as igrejas de todas as denominações do Estado do Rio de Janeiro. Na primeira sessão extraordinária, os parlamentares analisaram a mensagem do governo que concede regime tributário diferenciado para embarcações de recreio ou de esporte. A alíquota de CMS para a indústria náutica nesses casos passa a ser de 7% e é opcional. Os efeitos da lei devem valer até 31 de dezembro de 2024. O impacto orçamentário da medida, segundo o Poder Executivo, deve ser de R$ 560 mil em 2023 e R$ 581 mil em 2024. Nas últimas décadas nós perdemos muitos estaleiros para outros estados, principalmente para Santa Catarina, devido à alta do CMS, da alta carga tributária do CMS, só para a gente poder fazer uma comparação de números. O Estado do Rio de Janeiro cobra 39% de CMS na construção de uma embarcação. Santa Catarina cobra 12%. Então, com isso, é mais vantajoso para os estaleiros montarem suas bases operacionais em outros estados e, com isso, a gente perde em geração de emprego no Estado do Rio de Janeiro, perde em arrecadação, perde em desenvolvimento econômico e social e, com isso, esse projeto hoje traz a possibilidade do resgaste da indústria naval em nosso Estado. Na segunda sessão extraordinária, os deputados aprovaram a mensagem do governo que revoga a lei que criou o programa Supera RJ para combater os prejuízos provocados pela pandemia de Covid-19. De acordo com o Poder Executivo, os financiamentos concedidos durante a vigência do programa permanecem válidos até o prazo final de pagamento dos créditos bancários. Com a extinção do programa, o saldo remanescente retorna para o Caixa do Tesouro Estadual. Emendas dos deputados garantiram a continuidade do Supera RJ por mais 60 dias. Ele será prorrogado por 60 dias, isto é, mês de julho e agosto, para que haja migração parte das 65 mil famílias para o Auxílio Emergencial Federal. E pagar as dívidas do mês de maio e junho, que acaba amanhã. No entanto, ficará um resíduo, que eu não sei de quantos, fora, porque nem todos conseguirão essa transferência. E aí eu acho que o governo tem que tentar outra forma de suprir isso, talvez modificando o outro projeto que já existe, chamado Renda Melhor. Durante a sessão também foi aprovada a mensagem que concede a isenção de ICMS no fornecimento de energia elétrica para estabelecimentos de produtores rurais, desde que respeitado o limite de consumo de até mil quilowatts hora a mês. Para ter direito a esse benefício, o interessado deve comprovar que tem como atividade principal a de produtor rural. A mensagem aprovada segue para a sanção ou veto do governador. Eu fui com a autora da lei original, que acaba de ser extinta, mas para mim o que prevalece é que o produtor rural vai ter o benefício agora de forma efetiva, porque tem estudo de impacto. Então o produtor vai poder realmente, de fato, se beneficiar desse incentivo fiscal e continuar colocando comida na nossa mesa, comida de qualidade. Ganha o produtor rural e ganha o cidadão que vai continuar recebendo os benefícios também da comida saudável, porque esses produtores, na sua maioria, são da agricultura familiar. Na terceira sessão extraordinária do dia, os parlamentares analisaram um projeto de lei complementar de autoria do governo que trata do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais. Na justificativa da proposta, o Poder Executivo explica que é necessário resgatar o espírito original da lei, criada em 2002, e organizar a aplicação dos recursos. A matéria também prevê que partes das verbas do Fundo Estadual de Combate à Pobreza sejam utilizadas em estudos e pesquisas que sirvam de base para os investimentos e que garantam maior transparência da gestão. Outra mudança proposta pelo governo é que a vigência do fundo tenha prazo indeterminado. O novo texto exclui ainda os nomes de programas específicos, como o Bilhete Único e a UPA 24 Horas, para que a destinação dos recursos beneficie setores mais abrangentes, como a segurança alimentar, moradia digna, saúde, educação, transporte acessível, entre outros. Ficam mantidos os 5% dos recursos para o Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social. Além do plano estadual de assistência oncológica, a rede de atenção profissional e o programa de controle de tuberculose. O texto retorna ao governo para a sanção. Nós estamos falando de um corte que poderia chegar numa média de 260 milhões por ano. Para você ter uma ideia do que representa esse valor, nós estamos falando de cerca de 260 mil aluguéis sociais por ano. 300 reformas em conjuntos habitacionais por ano. Estamos falando aí da construção de 1.800 unidades habitacionais por ano. Então seria um impacto muito negativo. E o Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social, ele é um elemento fundamental no sistema de habitação. É ele que, junto do Conselho Gestor, junto de um plano estadual que a gente precisa ter, sistematiza toda a política. Construção de habitação, melhoria em habitação, loteamento urbano, regularização fundiária. Então hoje foi um dia histórico. Outra mensagem é a que internaliza o convênio de ICMS que concede isenção de imposto nas operações para o fornecimento de absorventes íntimos, tampões higiênicos, coletores e discos menstruais destinados a órgãos da administração pública direta e indireta e suas funções públicas. Segundo o governo, a proposta visa combater a chamada pobreza menstrual através da distribuição dos itens nas redes públicas de ensino e saúde. O projeto aprovado depende da sanção do governador para se tornar lei. É um benefício importantíssimo, até que na aprovação da nossa lei de 2021, a gente oficiou as 92 municípios, as prefeituras, informando da lei e tivemos muitas respostas positivas, parabenizando a atuação e pedindo informações de como fazer a aplicação da lei. Então, já é uma pauta que na sua origem se torna muito popular e massificada. Hoje, acho que é devido, se caso tenha qualquer inconsistência que faça com que a lei não seja aplicada na sua totalidade, que seja corrigido. No entanto, essa correção deve conter em si o respeito ao espaço do parlamento, o respeito à nossa estrutura e à nossa própria capacidade de decisão sobre os temas. Por fim, para mim, me resta muita felicidade, pois uma lei que já estava em vigor terá agora correção para não apresentar nenhum vício de origem e, a partir de hoje, a ALERJ consolida um entendimento que qualquer isenção, seja ela da natureza que for, apenas com estudo de impacto, que demonstra sua contrapartida social. É importante que se diga que não é uma redução direta para o consumidor final, ou seja, não veremos o item íntimo mais barato nas prateleiras do mercado. É para que entre transações comerciais, entre entes públicos. Então, os municípios podem hoje, a partir da regulamentação dessa lei, comprar com desconto do ICMS o item higiênico que torna ele, no valor total final, mais barato. O presidente da ALERJ, deputado Rodrigo Bacelar, comentou a votação das mensagens do governo nessa última sessão plenária, antes do recesso parlamentar de julho. A gente unificou a casa após uma eleição muito acirrada, muito conturbada, enfrentamos projetos bacanas. O governador nos mandou agora, no apagar das luzes, para ir para o recesso, esse monte de matéria. Mas a gente sabe da dificuldade financeira, da queda de orçamento do Estado. Então, a gente precisou muito de arrecadação, melhor dizendo, enfrentar essas mensagens que vai fazer com que os copres do Estado oxigenem novamente, de modo que a gente consiga manter os salários em dias e não deixar, claro, de investir em infraestrutura, porque o Estado precisa continuar crescendo. O Jornal da ALERJ fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV ALERJ, o Canal do Povo. Uma boa noite para você e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho